A LENDA DO SEU PAIXA 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 Bebê, tu sabe que os playboys não sabem fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tu sabe que eu sou bandidão da roça O rei, o bota, bota Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, que tem a pegada Foda, é dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, que tem a pegada Foda, é dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota